Itá, Santa Catarina A gente está aqui na plataforma de chegada da primeira tirolesa Que tem mais ou menos 1 quilômetro e 200 metros de extensão E agora a gente vai fazer uma descida aqui Na tirolesa de retorno que tem mais de 500 metros Olha o visual daqui, espetacular Porra do sol Beleza? Vou fazer uma tirolesa aqui Mais um projeto de Sandro Marcos do projetoaventura.com.br Tirolesa aqui, Itá, no oeste de Santa Catarina Tirolesa aqui, Itá Uhul! Tirolesa Beside me And my love will take you I'll keep you In safety Forever Protect you I'll hide you Away from the world you Rejected I'll hide you 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 I'll hide you